Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Manual do Código. Meu nome é Douglas Diniz, para quem não me conhece, e hoje aqui é mais um vídeo no curso de JavaScript com P5 e o assunto vai ser vetores. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, essa parte de vetores, porque esse é um assunto bastante importante para a computação, porque muitos programas usam vetores para modelar as coisas. Então ao longo da sua vida como programador, você vai ver vetores aparecerem direto em várias situações. Então é importante conhecer, pelo menos o básico de vetores, para entender como boa parte do jogo ou coisas visuais são feitas. A parte de jogo, por exemplo, usa muito vetores. Então é importante ter esse conhecimento. E o que é vetores? Primeira coisa, existem duas coisas, escalares e vetores. O que é um escalar? Escalar é um número isolado ali. Por exemplo, número 3, 5 ou fracionado, tipo 2,3. Isso aí são escalares, porque é só a quantidade ali, o número ali, a magnitude. Então, por exemplo, você fala assim, um carro está andando a 100 km por hora. Esse 100 aí é um escalar, porque você está tratando ali só da velocidade em si. Ou, por exemplo, a pessoa está com 37 graus de temperatura. Então esse 37 é só o número ali. Agora vetores, o que é vetores? É a magnitude também, só que tem uma direção. Então é a magnitude mais a direção. Então você falaria assim, o carro está andando a 100 km por hora, mas naquela direção. Ou se for num jogo, por exemplo, o personagem está virado para aquela direção. Por exemplo, andando a 30 graus em relação ao eixo X ali, sei lá. Então você não tem só a quantidade, você tem a quantidade e a direção. Então vetores servem para isso. E tem várias aplicações e várias operações que a gente pode fazer com vetores. Que é bem mais poderoso do que você trabalhar com as variáveis independentes ali. A gente vai ver vários exemplos depois. Eu também tenho outras playlists com projetinhos que eu faço, que eu uso vetores. Se vocês quiserem ver na prática, tem uma playlist que eu estou fazendo uma engine de raycasting. Para simular aquele jogo Wolf 3D. Vou deixar aqui na descrição. Nessa playlist eu uso vetores em algumas partes. Porque lá é um jogo, então o personagem está andando. Então tem vetores ali para poder fazer várias coisas ali na engine do jogo. Então é uma boa aplicação para isso que eu vou falar. Então eu fiz um gráfico aqui. A gente tem aqui uma coordenada XY, um eixo cartesiano normal aqui. Isso aqui é o centro do eixo. Esse ponto preto aqui é uma coordenada... Está na coordenada menos 4 no X e 3 no Y. Então isso aqui é só um ponto ali. E a distância desse ponto até o centro é 5. 5 unidades, né? Então se eu falar assim, existe um ponto a 5 unidades do centro. Beleza. Se eu falar isso, eu estou considerando só a magnitude ali. A distância que ele está do ponto central ali. Mas aqui nesse outro lado aqui, tem uma flechinha aqui, está vendo? Então o vetor... Isso aqui é um vetor. Esse vetor está na posição... A origem dele é o 0,0 aqui, está no centro aqui do eixo aqui, né? E o final dele está no 4,3, né? Na posição 4,3, né? 4 no X, 3 no Y. Isso aqui é um vetor. Então o vetor a gente desenha ele como se fosse uma flechinha, né? Ponto inicial até o ponto final, né? Ponto final com uma flechinha ali, né? Para indicar a direção, né? Então nesse ponto aqui, esse aqui também está a 5 unidades do centro, né? Só que isso aqui, além da magnitude que ele está... Esse vetor aqui tem tamanho 5, né? Está vendo? Aqui tem um... Coloquei aqui um 5 aqui, né? Que indica o tamanho dele. Então ele tem tamanho 5, mas também tem a direção, né? Olhando para ele, a gente sabe que ele está apontando aí para essa direção aqui, né? Então é mais informação, né? Não é só a quantidade, né? O tamanho dele, né? O tamanho mais a direção. Então tem duas formas de a gente representar um vetor, né? A gente pode falar, ó, tem um vetor de tamanho 5 e ele está a x graus ali no eixo x, ali, né? Do eixo x, né? Então uma forma de representar esse vetor aqui é pela magnitude e o ângulo que ele está em relação ao eixo x, né? Ou então a gente pode representar ele com as coordenadas do ponto final aqui, né? Como o início dele é do 0, 0 aqui, a coordenada final é o 4, 3, né? Então a gente pode representar esse vetor como seno 4, 3. Só o 4, 3 já é suficiente para a gente desenhar esse vetor, né? Porque a gente vai lá no ponto 4, 3 e desenha uma flechinha do 0, 0 até o 4, 3 ali, né? Com isso a gente tem... A gente consegue fazer com o 4, 3 aqui, a gente consegue calcular a magnitude e o ângulo também, se a gente quiser, né? Ou se a gente tiver a magnitude e o ângulo, a gente também consegue achar a coordenada x, y aqui, né? Usando trigonometria da escola lá, né? Porque isso aqui, ó, esse ponto aqui forma um triângulo retângulo aqui, né? Do ponto 0, 0 aqui até o 4, 0, vindo aqui para o 4, 3. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? Ele é o ângulo de 90 graus aqui, né? Então se a gente tem só o 4, 3, a gente calcula a magnitude do vetor fazendo a hipotenusa lá, né? A hipotenusa ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Esse aqui é aquele triângulo 3, 4, 5 lá, né? Tem um triângulo retângulo com os catetos 3, 4, a hipotenusa é 5, né? Então se aqui é... Coloquei isso aqui porque é o mais fácil aí, né? Não fica número quebrado, né? Ou se a gente tiver a magnitude e o ângulo, a gente consegue achar as coordenadas usando seno e cosseno lá, a formulinha do seno e cosseno, né? Então a gente consegue passar de uma forma para a outra, né? Mas geralmente, na prática, a gente sempre usa a forma passando, no caso aqui, o 3, 4, por exemplo, né? Só que note que não necessariamente a gente tem que começar do 0, 0 aqui, né? Se eu pegar esse vetor aqui, ó, copiar aqui, sei lá, vou colocar vindo daqui até aqui, ó. O ponto inicial dele agora é esse aqui, né? E o final é esse aqui. Ele também tem uma magnitude de 5, né? Porque ele tem 3 aqui no X. Se eu vir aqui e colocar duas linhas aqui, ó. Aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. É o mesmo tamanho disso aqui, né? Coloquei... Aí a magnitude vai ser 5 também, né? Só que agora não está mais no 0, 0, né? Só que o vetor, ele pode estar em qualquer posição. O que importa é o tamanho aqui relativo, aqui nas componentes X e Y ali, né? Então na posição, no eixo Y aqui, ó, o tamanho dele aqui que ele ocupa é 3 unidades, né? Vem daqui até aqui, né? No eixo Y. No eixo X ele tem 4, né? Então esse vetor também, a gente representa ele como sendo 4, 3. Ele também é um vetor 4, 3. Ele também tem magnitude de 5, né? Ele está começando agora aqui no 6, 2 aqui, né? Mas não importa. Ele é um vetor aqui, ó, que tem no eixo Y. Ele está ocupando 3 unidades, né? Ele está nessa posição aqui. Aí ele sobe 3 unidades. Só que no eixo X, ele tem tamanho 4, só que aqui na verdade é menos 4. Porque ele começa nessa posição aqui no eixo X, né? E está apontando para trás, né? Então ele está andando 4 unidades do início dele aqui, né? No eixo X, ele tem um tamanho de menos 4 no X, né? Ele tem tamanho 3 positivo no Y, só que menos 4 no X, né? Se fosse mais 4 aqui, aí ele estaria... Se fosse um 3, 4 na posição 6, 2 aqui, ó, ele estaria aqui... Ele seria esse aqui, né? Ele seria 3 positivos no Y para cima aqui, né? E 4 positivos no X para cá, né? Só que nesse caso aqui para esse aqui, ele está andando 4 para trás, né? Então 4 negativo, né? Então esse aqui, ele é um vetor menos 4, 3, né? E o início dele aqui é o 6, 2, né? Então esse aqui, ó, que começa aqui no 0, 0 aqui, né? E esse daqui, ó, que eu fiz por último aqui, são dois vetores com o mesmo tamanho, assim, né? Com a mesma magnitude e apontando para o mesmo lugar. Só que eles começam em posições diferentes, né? Isso aqui começa no 0, 0 e isso aqui começa no 6, 2 aqui, né? A gente pode ter qualquer tamanho aqui, né? A gente pode vir aqui de trás, aqui com um pequenininho aqui, assim, sei lá. Isso aqui é um vetor também, né? Então, em algumas situações aqui, em alguns projetos, em vez da gente pegar, modelar, assim, um ponto ali, uma direção, uma velocidade, como coordenadas XY ali, uma velocidade X, você tem um objeto assim no canvas se mexendo, né? Sem vetores, você teria que ter uma velocidade no X e uma velocidade no Y, né? Só que com vetores, aí muda, né? Aí fica, também vai ter uma componente XY, mas aí o vetor que vai dar a magnitude e a direção da velocidade, né? Para onde o objeto está indo, assim, né? Então é mais fácil de você visualizar usando vetores, né? Você consegue fazer operações matemáticas ali de forma mais simples também, né? Porque é o seguinte, vetores foram criados, né? Eles existem porque eles simplificam a sua vida, né? Ninguém usaria se eles dificultassem alguma coisa, né? Então, o pessoal só usa vetores porque simplifica a vida, né? Tenha isso em mente, né? Então você vai querer usar isso aqui porque, como todo mundo usa, né? É uma coisa que existe da matemática, isso aí serve para você modelar e abstrair muita coisa, né? Então, enxergue vetores como sendo algo que vai facilitar a sua vida, né? Tem uma curva de aprendizado no começo, mas depois ajuda muito, né? Então, por exemplo, ó, a gente poderia... Se você está desenhando, assim, um círculo no canvas ali que está se movendo, né? Você poderia ter um vetor que vai indicar a posição do elemento no canvas, né? Então esse vetor, como ele é a posição XY ali, né? Ele vai começar do 0, 0 aqui a origem dele. E a posição final vai ser a posição onde está o círculo, né? Por exemplo, nesse exemplo, né? Mas a gente poderia vir lá na ponta, na posição onde ele está e ter um vetor que indica a velocidade. Por exemplo, esse daqui, ó. Mudei a cor aqui, ó. Então esse preto aqui, ó, indica a posição do objeto e o vetor vermelho aqui indica a velocidade dele. Então se você souber isso, você sabe, ó, esse objeto aqui está nessa posição, só que ele está se movendo para cá, né? Nessa direção aqui onde está essa flecha vermelha. Então um vetor vai te dar a posição, o outro vai te dar para onde ele está indo, né? Tá, então vamos voltar aqui para o canvas aqui, ó. Nesse vídeo aqui eu vou ficar mais na parte mais básica. Nos próximos vídeos eu vou falar mais da parte de adição, subtração, né? Multiplicação, mas operações com vetores, né? Mas só para exemplificar o que a gente fez, aprendeu até agora, né? Eu estou com o editor aberto aqui. Vou mudar isso aqui, tamanho para 500 aqui. Diminuir um pouco aqui. Vou criar duas variáveis aqui, ó, x e y. Beleza, é aqui no draw aqui, eu vou colocar o x como seno, sei lá, 400 e o y 300, né? Tá, agora vamos desenhar uma linha indo do 0, 0 até o x e y aí, né? Diminuir um pouco aqui para dar para ver. Minha foto está na frente ali, né? Beleza, desenhar uma linha aqui até aqui, né? Então essa linha tem tamanho 500, né? Porque é um triângulo retângulo, isso aí vai dar... No x aqui é 400, no y é 300, né? Então o tamanho dele vai ser 500, né? Porque é o triângulo retângulo 3, 4, 5 lá, né? Então a gente está com duas variáveis separadas, né? Só que agora vamos criar um vetor para desenhar essa linha aí, né? A gente pode criar aqui uma variável, chamar de vector, né? Isso aqui vai ser o nosso vetor. Aí se vocês virem aqui na referência aqui do P5, você vai ver que tem uma partinha aqui, uma partinha de matemática aqui, que é de vetor. Tem duas coisas aqui. Tem essa função createVector, isso aqui que vai criar um vetor para a gente. E tem um tipo, aqui um objeto, que é o P5.vector. Isso aqui é um objeto, ó, que o P5 cria aí, que já cria onde você... Essa createVector vai retornar esse objeto do tipo P5.vector, né? Isso aqui nada mais é do que um objeto em JavaScript, onde o P5 já colocou ali um monte de funções para manipular vetores, né? Porque o vetor vem da matemática, né? Então se você fez faculdade, estudou álgebra linear, cálculo, você vai ver que tem muitas operações que você faz com vetores, né? Produto cruzado, soma, subtração, tem um monte de coisa, né? Então esse P5.vector é um objeto já com todas essas funções aí. A maior parte das funções que a gente usa aí em cálculo, né? Em álgebra linear, né? Então tem um monte aqui, add, sub, mult, div. Tem o meg, que retorna a magnitude, né? Que é aquela continha lá, né? Da hipotenusa lá, né? Tem o dot product aqui, né? Tem o cross product, que é o produto cruzado, né? Tem um monte aqui, normalize. Isso aqui a gente vai usar muito, que é a parte de fazer o vetor ficar unitário, né? Porque vai ter muitas aplicações que você não quer saber da magnitude. Você quer só a direção, né? Então o vetor pode ser usado pra isso, né? Não importa se o vetor tem tamanho 20 ou 1. O que importa é pra onde ele tá apontando, né? Então tem muitas aplicações que a gente tá interessado só na direção, né? E não na magnitude, né? Então a gente pode continuar usando vetores. Geralmente a gente normaliza o vetor, né? Que ele fica com o tamanho 1. Ele vai tá apontando pra aquela posição ali que a gente quer, né? Tá interessado, né? Tem rotate, a gente consegue pegar um vetor ali que tem tamanho X ali. Aí você fala assim, ah, rotaciona ele 30 graus. Aí essa função aqui vai te dar um novo vetor rotacionado 30 graus, né? É muito útil isso aqui, né? Em jogo, assim. Isso aqui é muito usado, né? Angle between, né? Você passa como parâmetro um outro vetor, ele te dá o ângulo entre os vetores ali, né? Muito útil também. Tem algumas situações, né? Tem um monte aqui. Tem muitas funções aqui pra vários usos aí, né? Ao longo dos projetos a gente vai usando isso aqui, né? Mas se você for criar alguma coisa com vetores, provavelmente vai ter uma função aqui que você precisa. Já pronta aqui, né? Tá, então a gente tá interessado nesse create vector aqui, né? Então aqui, ó, vamos, esse vec aqui, aqui no setup vamos colocar nele aqui, né? Um vetor, né? Então, create vector, né? Aí a gente pode passar o tamanho dele, né? No caso vamos passar o mesmo tamanho dessa linha aí, né? 400 por 300, né? Beleza, agora essa vec aqui, essa variável vec é um vetor. É aquele objeto lá p5.vector com um monte de função lá, né? E variáveis também, né? Então vou comentar essa linha aqui, ó. Ao invés de a gente printar x e y aqui, ó, vamos printar do 0, 0. Só que agora vai ser o vec.x até o vec.y. Também printou a linha igualzinha, né? O que tá acontecendo aqui, né? Quando a gente chama essa create vector aqui, ó, a gente passa como parâmetro até três números ali, né? Que é o tamanho x, y e z, né? Pode ser 3d também, se a função é suporte 3d, né? No caso, a gente passou dois parâmetros só que a gente tá usando 2d, né? Mas você não pode passar nenhum se você quiser, né? Porque aí fica um vetor ali sem tamanho, né? 0, 0, né? Que a gente vai preencher ele depois, né? Aí dentro desse, se a gente vir aqui no p5.vector, e tem três variáveis ali que é o x, y e z, né? Vai indicar o tamanho no x, no y e no z, né? No caso aqui, a gente colocar 3, 4, vai ficar no vec.x vai ficar o 4 e no vec.y vai ficar o 3, né? Então, voltando pro código aqui, a gente consegue, como a gente criou aqui com 400 por 300 aqui, o vec.x vai estar com 400 e o vec.y vai estar com 300, né? Aqui a gente pode vir aqui e mudar isso aí, né? Vamos pegar aqui o vec.x ser o mouse.x, né? E o vec.y ser o mouse.y, né? Agora, ó, onde a gente tá com o mouse, essa posição do mouse vai indicar o x e o y ali do vetor, né? Que a gente tá atualizando nessa parte do código aqui, né? Aí aqui, ó, vou colocar aqui um stroke e o h pra ficar com mais grossa a linha, né? Vou colocar tamanho 4 aqui, também ficou mais grossa a linha, né? Aí vou colocar um texto bem na ponta ali, no final do vetor, com o tamanho dele. Aí vamos usar essa função aqui, ó, meg aqui, ó, que vai retornar a magnitude do vetor, né? Que é a raiz quadrada lá do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? No caso, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é 2d, né? Que é calcular a hipotenusa lá, né? Então, se a gente vir aqui e colocar um text aqui, né? Já fiz um vídeo explicando sobre textos aqui no P5, né? A gente colocar aqui o vec.meg, né? Na posição vec.x, vec.y, né? Tá vendo? Ele vai dar ali a magnitude do array onde o mouse tá, né? Vou descomentar essa linha aqui, ó, pra printar essa linha 300 por... 400 por 300 que eu tinha feito no começo aqui, né? Aí aqui em cima eu vou colocar um stroke rate menor aqui pra ficar... Então essa aqui é a linha no 400 por 300, né? Se a gente chegar com o mouse aqui, ó, bem em cima aqui, ó, vai ficar tamanho 500. Que é o tamanho mesmo, né? Que é 400 por 300, né? Então a magnitude é 500, né? Então já tem uma função meg ali no vetor que já faz isso pra gente, né? Se a gente não estivesse usando vetores, a gente teria que fazer essa conta na mão, né? x ao quadrado mais y ao quadrado e tirar a raiz quadrada disso aí, né? Mas aqui se a gente olhar aqui no P5.vector já tem um monte de funções prontas aqui, né? Então se você trabalhar com outro framework gráfico em outra linguagem, por exemplo, quase com certeza que você vai ter também lá uma classe vector já pronta, né? Com todas essas funções aqui já também disponíveis, né? Porque é muito comum isso aí, né? Vetor é muito usado, né? Então qualquer framework gráfico que você trabalhar, você vai ter isso aqui, né? Então eu não acho que isso aqui é algo específico do P5 aí, não. Qualquer coisa que você usar, se for querer mexer com jogos ou coisas visuais aí, você sempre vai encontrar já pronto, assim, um objeto de vetores, assim, né? Já com todas essas funções prontas, né? Bom, então é isso, né? E no próximo vídeo eu vou expandir um pouco mais isso aqui, que a gente vai falar de velocidade, aceleração, né? A gente vai adicionar mais coisas em cima disso aqui, né? Que aí vai ser os usos mais práticos, assim, de vetores, né? Porque isso aqui que a gente fez aqui nesse exemplo é só um vetor posição ali, né? A gente tá interessado em vetores que dão a direção também, né? Que é velocidade, por exemplo, né? Beleza, né? Então no vídeo de hoje foi isso, né? Aí no próximo eu vou expandir um pouco mais essa parte de vetores, que tem bastante coisa pra falar, né? Vai ser muito importante aí no futuro, né? Então se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, né? Deixem o like, cliquem no sininho aí. E vejo vocês no próximo vídeo. Abraço! Abraço!